Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Já que está chegando o final do ano e a época do vestibular vem aí, hoje a gente começa essa louça com um quiz para testar se vocês estão bem na parte de atualidades. Vamos lá, o quiz é o seguinte, quem disse isso? Um pastor ou um deputado federal? Eurico afirma que não tem nada contra pessoas gays, que não é homofóbico e que convive com familiares casados com pessoas do mesmo sexo, mas que há um recente vitimismo LGBTQIA+, associado a uma invasão de competências por parte do Supremo Tribunal Federal. Bora lá, momentos de tensão aí para ver quem que acertou se isso foi dito por um pastor ou um deputado federal. E a resposta correta é os dois, pastor e deputado federal. É, palmas, vou ser bem irônico aqui, bem debochado, tá? Porque assim, gente, está muito difícil de saber quem fala uma coisa dessas nos dias de hoje, né? Porque tem gente confundindo tribuna com altar, altar com tribuna. Esse foi um trecho de uma reportagem do UOL de 18 de setembro e essa é a fala do relator do projeto de lei que quer acabar com a legalidade do casamento homoafetivo, o pastor Eurico. Às vezes a gente fica na nossa bolha confortável, quentinho, e esquece como é o país que a gente vive, né? Só que o Hugo, nosso convidado de hoje, não teve muito como fugir. Isso porque ainda quando ele estava se descobrindo um homem gay, ele trabalhava na construção civil e lá ele ficou acostumado a ouvir diariamente todo tipo de piadinha. Depois que o Hugo se assumiu gay, levou um tempo para ele entender que ia ter que se impor para conseguir viver em paz. E as pessoas que eram mais próximas a mim foi o mais difícil, porque eu não sei se foi o baque que foi muito grande ou o que aconteceu para eles não aceitarem assim, né? Nem aceitar, eu acho que respeitar. Eu acho que eu respeito acima de tudo. Então foi um baque terrível para mim. Talvez vocês tenham percebido um ronquinho no fundo da fala do Hugo. Esse é o nosso outro convidado de hoje, o Alvin, o pug do Hugo. Não teve como, gente. Ele queria muito participar da entrevista. Seja bem-vindo, Alvin. Só porque você é um cachorro, você está dispensado de lavar louça, tá bom? O restante da galera, não. Os dois convidados de hoje já foram apresentados, então só falta a gente dizer que esse é o segundo episódio da série que a gente está fazendo em parceria com o time de diversidade e inclusão do Hospital do M. Boimirim. Quem quiser ouvir o primeiro episódio, que é o da Thalita, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Antes de seguir para a história, eu só tenho um convite rápido. Eu quero muito que você venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo exclusivo para os apoiadores do Histórias de Terapia. Lá a gente conversa mais sobre as histórias e a gente também manda todos os conteúdos com antecedência. É isso. Agora vamos para o episódio que a gente está louco para contar essa história. Eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça. O Hugo veio de uma família trabalhadora e nunca teve nada fácil em casa. Até porque a mãe dele teve outros dez filhos. Ou seja, vocês podem imaginar a luta que era para conseguir dar conta de tudo ali dentro da casa dele. Até por isso, logo aos 16 anos, o Hugo já estava trabalhando em obra com o tio dele. Na época, ele não era assumido ainda, mas já tinha sacado o que estava acontecendo. Eu sempre soube que eu era gay, né? Sempre soube. Desde pequeno a gente sempre sabe, né? Só que mesmo sem se assumir, parece que a galera que trabalhava com ele já sabia também. Aquela coisa do estereótipo, né? Sempre teve piadinhas, brincadeiras. Então, eu me sentia menos à vontade ainda de falar. O pior é que eu consigo visualizar um tiozão fazendo a piada mais tiozão possível e rachando o bico dele mesmo. Aquela energia bem humorista dos anos 90, sabe? Ou humorista de stand-up hétero, né? Que adora fazer esse tipo de piada. Em 2023 ainda, como pode, né, gente? Ai, meu Deus, eu fico com vergonha alheia. Mas, enfim, é aquilo, né? Piadinha que parece inofensiva vai minando a confiança de quem tem que aguentar. E aí, o que aconteceu é que o Hugo se fechou. E dois anos se passaram nesse emprego onde ele estava ali e a insegurança dele em se abrir só aumentou. E a situação em casa deixava as coisas ainda mais difíceis porque o Hugo não tinha uma boa relação com um dos irmãos. Que, inclusive, tinha problemas com álcool. Então, vira e mexe, eles tinham algumas brigas bem pesadas. E a mãe dele, na batalha pra dar conta de tudo, não conseguia também dar uma super atenção pro problema ali de cada um. Até que, conversando com minha tia, que é minha tia mãe, eu amo ela muito, ela me chamou pra ir morar com ela. Falou pra mim passar um tempo, pra mim amadurecer um pouco mais. A verdade é que a tia do Hugo já estava sacando ali o que estava acontecendo. Ela via que ele estava com a cabeça cheia de coisa e não conseguia botar nada pra fora. E assim a gente consegue imaginar e consegue mesmo o que ele estava passando. Esse momento, antes de contar pro mundo quem você é, é bem puxado dentro da nossa cabeça. Ainda mais no caso dele, que estava ouvindo piadinha dia sim e dia não. E aí a gente tinha muita conversa, eu e minha tia. Porque minha mãe tinha um jeito de criar a gente que era completamente diferente do jeito que minha tia criava os meus primos. Porque minha mãe sempre criou a gente pra ser mais independente e não ser ligado a ela. Já a tia do Hugo dava um pouco mais de colo pra ele. E nesse momento que você está com a cabeça cheia e completamente inseguro, um colinho não vai fazer mal a ninguém, né? Aí eu consegui um pouco mais me libertar, me desprender daquilo da autoaceitação, né? E conversava com minha tia. A gente teve muitas brigas, não foi fácil. E ela sempre falava pra mim, pra mim não importa. Se você é gay, se você gosta de homem, se você gosta de mulher, se você vai se montar, nada. O que importa é você se aceitar e você ser uma boa pessoa. Independente de quem você vai ficar, com quem você vai dormir. Isso pra mim é irrelevante. E aí depois de um tempo, eu voltei pra cá pra morar com minha mãe. E aí foi um tempo que eu conheci uma pessoa, um menino. E aí eu peguei e falei pra minha mãe que eu tava namorando. Eu me lembro até hoje. Aí minha mãe perguntou, com quem você tá namorando? Aí eu falei, tô namorando, mãe. Ela falou, com quem você tá namorando? Quem é a menina? Eu falei, mãe, não é menina, é um menino. Aí ela deu um baque, ficou quieta. Ah, você que sabe da sua vida. E ficou quieta. Depois disso, namorei com esse menino um bom tempo. Eu fiquei dois anos e alguns meses com ele. O padrasto dele, que ele considera como pai, nunca falou um A. Ele não comentava sobre, não julgava. Simplesmente abstraiu. E o Hugo também respeitava esse modo dele de lidar. Só que com alguns dos irmãos, as coisas já foram mais extremas. Ou era briga, ou era acolhimento. Não tinha um meio termo ali. E as pessoas que eu pensei que ia ser bruta, que nem meu irmão que eu brigava muito, foi uma pessoa que me acolheu muito bem. E ele falava, olha, não importa pra mim, eu te amo e tal. E olha que a gente não é de falar entre a gente que a gente se ama. Por causa da criação da minha mãe. Mas ele sempre falava que me amava e que tudo bem. Que era normal. E que as pessoas um dia iam entender isso. Aí eu fiquei mais próximo dele. A gente se acertou. E tal. E esses outros irmãos eu tive alguns problemas. Um dia os amigos do Hugo foram na casa dele. E aí quando estavam no portão. Ouviram um cara passar na rua. E gritar alguma coisa do tipo. Ah, só tem viado nessa casa. Eles entraram meio acuados. E logo contraram pro Hugo o que tinha acontecido. O sangue do Hugo subiu na hora. E é extremamente justificável. Porque ele sempre exigiu respeito no bairro. Mesmo com os amigos tentando convencer ele ali a relevar. Que enfim, não valia a pena. O Hugo foi tirar a satisfação. Aí eu peguei e saí lá fora. Quando saí, quem era? O meu irmão. E os meninos não sabiam. E não teria como eles saberem por quê. Eu sou pardo. E meus irmãos são de um outro pai. Né? É o mesmo pai porque ele me criou desde pequeno. Só que eles são pretos. Negros. E é muito diferente. A tonalidade da cor. E a gente não se parece. Eu me pareço muito com minha mãe. Mas não me pareço nada fisicamente com meus irmãos. E aí era meu irmão. E aí eu peguei. E eles falaram. Apontaram. Ó o cara lá que não sei o quê. Aí eu peguei. Né? Os momentos de raiva que a gente tem. Eu falei. Ah, vai tomar no meio do... Vai não sei o quê. Volta aqui e fala na minha cara. Vamos ver se você é homem pra isso. Que não sei o quê. Falei um monte no dia. Aí ele parou. Ele tava com uma cerveja na mão. Ele parou. Olhou pra trás. Viu que era eu. E depois ele seguiu. E foi embora. E aí eu peguei. Esperei no outro dia. E no outro dia eu fui atrás dele. Pra mim conversar com ele. Eu peguei e falei. Adinho. Desliga a TV que eu preciso falar com você. Aí ele desligou a TV. E eu falei. O negócio é o seguinte. Se vai gay. Como você fala na minha casa. Se vai bichinha. Se vai baitola. Se vai travesti. O que vai na minha casa. É na minha casa. Eu nunca pedi nada pra você. Eu nunca precisei de você. Então é assim. Quem vai na minha casa. Vai com minha autorização. E porque eu gosto. Agora. Você aprenda a respeitar. As pessoas. E aí a partir desse momento. Depois eu nunca mais tive problema com ele. Falar nada sobre a minha sexualidade. É aquele fecho. Que a gente gosta de ouvir. Até porque do lado de cá. Eu nunca tive essa coragem. Que o Hugo teve nesse dia. Sempre abaixei a cabeça. E fiquei em silêncio. Quando a gente queria dizer um monte de coisa. Ou quando a gente chega em casa. E pensa o que poderia dizer. Mas geralmente nessa hora. O medo fala mais alto. Então é muito bom. Poder ouvir essa reação que o Hugo teve. E eu acho que o que mais machuca. É quando vem de onde. Não se espera. E isso eu acho que eu posso dizer aqui. Com propriedade. Só que o contrário também é verdade. Às vezes você está esperando. Super reativo do outro lado. E aí você descobre. Que o amor daquela pessoa. É maior do que. As opiniões pessoais dela. Infelizmente o Hugo. Só foi saber dessa parte. De uma das pessoas. Que mais importavam. Depois que o padrasto dele partiu. A gente foi. Enterrou. Fez todos os trâmites. É. A gente fez tudo. Que está no nosso alcance. E beleza. Depois de um tempo. Conversando com minha mãe. Ela falou. Que na época que eu estava namorando. Esse namoradinho aí. Que a única coisa que ele falou para mim. Falou para ela. Referente a minha sexualidade. Que eu deveria arrumar um homem de verdade. E não esses moleque. Porque. Esse namoradinho que eu tinha. Ele ficava ligando. De manhã. À tarde. À noite. De madrugada. Para saber se eu estava em casa. Se eu estava dormindo. O que eu estava fazendo. E com meu pai doente. Em casa. E aí ele pegou. E a única coisa que ele falou. E aí eu fiquei. Muito feliz. Quer dizer. Para ele não fez diferença. Se eu era hétero. Se eu era gay. Ou. Ou que eu era. O importante é que ele. Que ele estava feliz. Com o que eu estava me transformando. E tinha motivo mesmo. Porque o Hugo sempre foi trabalhador. E não era de dar problema para eles. Inclusive. É bem um clássico. Né. É sempre a pessoa quietinha. A pessoa estudiosa. A pessoa que não dá trabalho. Porque. A pessoa que é LGBTQIA+. Na infância. Na adolescência. Já é. Um problema. Ser assim. Ser diferente. Ser. De uma forma que os outros. Não querem que você seja. Então. Você procura um jeito de. Suprir. Essa sua falha. Pessoal. Da sua personalidade. Com todas essas suas. Características. De ser bonzinho. Ser estudioso. Ser trabalhador. Não responder. Não bater boca. É sempre nesse sentido. Né. Mas enfim. E isso é uma questão forte. Porque. É normal. Criança dar trabalho. Então. Eu acho muito curioso. Quando as pessoas falam. Ai. Que bom. Né. Essa criança. Não dá trabalho. Tá tão quietinha. Tão. Mas ela tá. Sendo reprimida o tempo inteiro. Já não consegue nem ser criança. Na verdade. Não. Total. Total. Mas enfim. Depois. Daqueles anos todos. Trabalhando na construção civil. O Hugo. Passou por alguns empregos. Até que ele chegou ao hospital do Boimirim. Como auxiliar de manutenção. Ele sempre esteve nesse tipo de trabalho. Que é predominantemente masculino. Ou seja. Mesmo saindo da construção civil. As piadinhas estavam sempre por ali. Só que aí. Quando ele foi pro hospital. Ele resolveu dar um basta. E procurou a liderança pra contar. Do que tava rolando pelas costas dele. De tantas piadinhas. De tantas coisas. De tantas fofoquinhas que tava tendo no meu nome. Eu conversei com o meu líder. Que foi uma pessoa que me acolheu. Nossa. Muito bem lá. E aí eu conversei com ele. E aí eu falei. Tá acontecendo isso. 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 Não tá legal. Tal. Não sei o que. Aí ele foi conversar com o pessoal. Me falou que não aceitava brincadeirinhas. Porque lá era um lugar que acolhe. Que não tem discriminação. E que não aceita. E que mandaria a pessoa que tava fazendo tipo de fofoquinha ou comentário ir embora. Importante você falar, né? Porque, olha aí. No caso do Hugo. O Zoom Zoom de fato parou. A gente vê bastante marca hoje em dia. Que faz propaganda abraçando causa social. E se promovendo em cima disso. Mas onde de fato você mede o quanto a empresa se importa com aquilo. É na maneira como ela trata seus funcionários. Primeiro se a diversidade que elas mostram nas campanhas. Estão ocupando cargos de liderança na empresa. E segundo se as pessoas de fato. São tratadas com respeito lá dentro. E você pode ir abrindo o olho pra essas marcas. Que colocam filtro de arco-íris no perfil. Só no mês do orgulho. Lá em junho. O tal do pink washing chama. Que é tipo. Você usar alguma bandeira. Alguma pauta. No caso a pauta LGBTQIA+. Pra ganhar dinheiro, né? Enfim. Abra o olho. Porque a gente já tá cansado. Inclusive o Ale tava falando aí. Ah, muitas fazem propaganda de adversidade e tudo mais. Mas agora durante esses últimos meses, semanas. Agora que tava rolando esse papo aí. De deslegitimar o casamento homoafetivo no Brasil. Criar uma lei que proibisse. Não vi nem uma marca. Nenhuma. Zero. Zero. Se comprometendo a falar que isso é um problema. Então assim. Não adianta mesmo colocar a bandeirinha colorida do arco-íris no perfil. E na hora do vamos ver. Todo mundo ficar calado. Porque assim. Quem manda. Nas pautas. Inclusive lá dentro do congresso. É quem tem dinheiro. São as marcas. E tem muito lobby. Pra muito assunto que é do interesse delas. Mas quando a gente fala sobre diversidade. Todo mundo fica quieto. Então assim. Não vamos passar pano pra marca nenhuma aqui não. Um exemplo bem clássico. Que rolou em 2018. Quando a Budweiser era uma das patrocinadoras das paradas LGBT nos Estados Unidos. E simultaneamente era patrocinadora da Copa do Mundo na Rússia. Que é um país famoso pelas políticas de Estado. Que agridem os direitos da população LGBTQIA+. Na época rolou todo um bafafá. Mas é claro que a Budweiser continuou patrocinando a Copa. Porque no fundo gente. Que vem em primeiro lugar. Pras empresas é o dinheiro né. Inclusive tem um outro lance aí da Bud. Que é péssimo. Eles contrataram. Se eu não me engano nos Estados Unidos. Eu tô até procurando aqui a matéria. Uma influenciadora trans. Pra fazer uma. Enfim. Um publi. Da cerveja. E aí o grupo conservador nos Estados Unidos. Começou a fazer um boicote. Pra Bud. Falando que nunca mais ia comprar. Aquela espalhada toda. Que a gente já sabe. E aí o que aconteceu? Tiraram a mina do comercial. Olha só que massa. Então assim. Você tá ou não tá do nosso lado? Sabe? Você mostra nas suas atitudes. Você não mostra mais nas suas propagandinhas. Meia boca aí. Que você contrata uma empresa. Pra fazer um comercial. Pra passar durante o comercial lá do Jornal Nacional. Tá? Tamo de olho. É por isso que a gente fez questão de fazer essa série. Junto com o Hospital do M Boimirim. Pra falar sobre. A prática, né? Dessas políticas internas. Que buscam tornar o ambiente de trabalho inclusivo. Isso é super importante. Total. Isso aqui não é uma publi, tá gente? É uma parceria editorial. A gente conversou bastante com o hospital. Pra tentar entender realmente como funciona esse grupo de diversidade e inclusão lá. Quais são, enfim. As ferramentas e os processos que eles fazem. Pra realmente ter material de inclusão, né? Enfim. Lá dentro. Com os funcionários. E como isso reverbera, inclusive, para os pacientes. E a gente achou muito massa. E fica muito feliz que a gente tá fazendo essa parceria aqui com eles. Pra contar essas histórias. E dar exemplo de um serviço público. Que tá fazendo o que deveria todos os serviços e marcas e empresas fazerem em todos os lugares. E a gente sabia que o melhor jeito de falar sobre isso era conversando com os próprios funcionários. Como no caso do Hugo. Olha, eu acho fundamental. Porque você acaba tendo palestras falando um pouco da diversidade. Tirando um pouco da cultura do machismo. Porque lá na área onde eu trabalho, o predominante é só homem. Mas, por exemplo, minha liderança já tem um projeto pra ir alguém qualificado, lógico. Pra uma mulher trans, um homem trans, pra trabalhar também. Então, eu acho que é bom pra você desconstruir toda essa construção machista que tem na questão da obra. Da gente que trabalha nesse meio. Então, eu acho muito importante ter esses canais. Tanto pra denúncia. Tanto pra acolher a gente. Porque é um preconceito bem complicado. E que vai massacrando você ao pouco. Começa com uma coisinha. Aí depois mais outra. Aí depois uma piadinha mais ácida. Aí depois uma mais ainda. Aí pega uma foto sua. Aí começa uma coisa que começa a te afetar. E você começa a não render. Você começa a não querer ir trabalhar. Você começa a se encolher, diminuir. E você tendo uma área dessa pra falar. Opa, stop. Para. Isso aqui não é permitido. E se vocês continuarem. Vocês que vão sair. Porque ele também é importante pra gente. E tratar como igual. Meu, isso é fundamental. Isso é perfeito. Meu, o que minha vida pessoal fora do meu local de trabalho tem a ver com minha vida profissional? Eu tô entregando as coisas? Estou fazendo meu serviço correto? Tem gente me elogiando? Tem gente chegando? Ô, parabéns. Meu. Isso é o mais importante. Eu fazer o meu trabalho lá dentro. Porque eu tô lá pra isso. Minha vida pessoal não tem nada a ver com o meu trabalho lá dentro. A não ser que estivesse atrapalhando em algo. E eu estivesse expondo a empresa em algo. Mas eu nunca fiz isso. É isso, gente. A história do Hugo foi contada. Obrigado, Hugo, por dividir sua história com a gente. A gente sabe que não é fácil, às vezes, mexer em algumas feridas. Que a gente acha que tá cicatrizado. E às vezes, enfim, não tá e tudo mais. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado ao Hospital em Boimirim. Ao Alex, que é do time de diversidade. Que dividiu essa ideia com a gente. Tá cocriando essa ideia com a gente aqui. De contar essas histórias. Pra inspirar outras pessoas. Outros líderes aí. De repente, tem líderes diárias aí. Que tão ouvindo a gente. E que pode começar a se mobilizar dentro das suas empresas. Seja ela um hospital municipal. Ou a empresa, sabe? A lojinha de xerox da esquina. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Pra um ambiente de trabalho. Uma sociedade mais diversa e inclusiva. E falando em histórias de orgulho LGBTQIA+. Lá no nosso canal do YouTube tem uma playlist. Só com histórias sobre a comunidade. E eu queria te convidar. Pra ir lá assistir todas. Pra conhecer mais histórias. Você pode acessar todas as nossas redes sociais. Arroba a história de terapia. Ou entrar no nosso site. Historiadeterapia.com Que lá também tem o espaço pra você contar a sua história pra nós. Pra quem sabe semana que vem. Todo mundo que nos ouve. Lava a louça. Te ouvindo. É isso. Terça-feira a gente tá de volta com mais uma história. Mas não esquece que tem muita história aí pra você assistir. Seja da playlist que o Ale falou. Ou seja as outras. Que a gente conta história pra caramba aqui. Tem mais de 400 entre vídeo e podcast. E você encontra todas no nosso site. Historiadeterapia.com Até terça. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha lavado louça. Um beijo grande. E cuidem-se bem. Tchau. 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 Obrigado.